Do Brasil! Do Brasil! Zero Brasil, zero Rússia. Bem batido. Olha o gol! Gool! Dunga, bem Dunga, bem Dunga. Meteu bem Romário. Botou na frente, olha o gol do Brasil. Olha o gol! Gool! Muitos gols no jogo do Stanford. Camarões faz o primeiro gol. Olha o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Olha o daí! E agora lançar nas costas pro Bebeto. Que bola! O Romário fechou! É pra ele, Romário! Gol! Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Vamos, Jorginho! Olha o cruzamento pra aí! Olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil!